Você tirou uma foto? Tiro. Muito obrigado pela... Obrigado, irmão. Pra onde? Pra cá? Pra cá. Prazer, querido. Você assina o meu rapidinho? Um é seu e o outro é meu. Fica filmando aqui, Beatriz. Depois eu pulo. O seu tá ali. Agora é só que você é motorista. Vai cuidar pra cima. Valeu, cara. O namorado do meu irmão até te viu ontem na rua. Só que também tava corrido na chocolaterina. Ah, é? Só que foi rápido. Ele pode ir comigo. Pode tomar. Valeu, viu, Gregório. Gratidão demais. Obrigado por tudo pro cara. Obrigado. E tudo de novo? Não, só a foto. É, Júlio. Coitado do Júlio. Tudo bem, Guilherme? E aí, Júlio. Tudo bem? Obrigado, querido. Obrigada. Aqui que tá de novo. Meu querido... Amém. Gregório do Viva. Aplausos. Obrigado. . . Obrigado. A gente não tem uma cultura de formação que a plateia já teve, mas se perdeu um tempo e tal, e ali a gente conseguiu, a gente achou um bicho, que é a improvisação, que é o humor e tal, e tinha uma turma que ia ver toda semana, e ali eu meio que descobri uma turma, não só no palco, mas na plateia. Fui acolhido, me senti muito acolhido e escolhi minha produção. E Greg, no meio, uma coisa já tão exitosa, já tão preservada, eu sou cheio de tesão de fazer isso, cheio de vontade. A gente viu fazendo esculapar letras, o que que é isso? Ah, porque só a calça estava lá. E a tela do jeito de mim. Não, mas eu fui fazer letras porque eu gostava muito de ler, e queria escrever. Eu vi que, através do riso, eu estava criando um laço de conexão afetiva, e eu vi que é para isso que serve o humor, para ser uma espécie de semente escola social, sabe? Algo que nos une e nos faz lembrar que pertencemos a uma mesma espécie, ou, ou, ou. Mas, na verdade, é uma mesma cultura, não é? O riso, ele é sempre essas descobertas que a gente tem algo em comum. E como é que foi o início profissional? Gregorador. Aí, lá no Tablaba, eu fiquei observado, eu nunca mais saí de lá. Eu ficava indo todo dia. Eu morava lá. Eu morava, né? Era a minha segunda casa mesmo. Eu ficava indo lá todo dia. Eu ficava indo lá todo dia. Eu ficava vendo a aula dos outros. Os professores deixavam ficar e tal. E aí, eu morava, assim, um pessoal muito talentoso, mais velho que eu. Que me aceitou na turma deles. Que era o Caruso. Não era o Tablaba, mas vivia lá também. E o Queiroga. Eram comediantes, mais velho que eu. E a gente conversou no que deu a sua família brasileira durante quatro anos. Exatamente. A gente viu que a família brasileira escolhe, às vezes, muito mal. Mas é que eu acho que... Aí o que é interessante lembrar é que a família brasileira é muito maior. Porque quando falam da família brasileira, eu estou pensando num tipo de família que eu, por acaso, nem conheço. A gente sabe, já aprendeu com o Nelson Rodrigues, que é a família brasileira tradicional, não é nada muito tradicional, não é? E tal. Então, a gente sempre descobriu, a gente descobriu com o Vota, que existe um público gigante de brasileiros, normal e médicos, como todos nós, que queriam consumir e gostar, gostavam de assistir e ver. Tem um monte de cliente. Agora, greve muito e pouco tempo. Vocês escondiram. O formato, o texto, a temática... Foi no primeiro dia. Eles lançaram um vídeo e o negócio já foi lá de 18. Foi no primeiro. Tinha uma demanda imprimida muito grande, eu acho. das pessoas por um mundo diferente. Depois que o Brasil já tinha sido oferecido a vacina da Pfizer, e Bolsonaro não respondeu e-mail, né? Então, foram alguns meses ali, pelo menos, em que morreu muita gente, depois que a gente já deveria estar todo mundo vacinado. Então, nós sobrevivemos a uma política de termínio, tá? É bom nos lembrar disso. É normal de estar exausto, como você falou. Mas eu acredito que a luta, ela é a única maneira de mudar a vida. Menino. E eu acho que o humor é uma ótima maneira de lutar sem perder a força. Eu gostei da sua imagem do Isotônio. Porque eu não acho que o humor vai mudar a realidade. Menino. Eu não acho que o que derrubou Bolsonaro foram os humoristas, as piadas. Pelo amor de Deus. Eu acho que de todo mundo que veio antes do SUS aos sindicatos, próprio Lula, é claro. Aos anones. Aos, nossa. Tanta gente de vários aspectos políticos. Tanta gente envolvida nessa campanha. Seu ponto de vista em relação ao preconceito racial. A Geomela Ribeiro, que é uma filósofa que eu adoro muito, ela fala, ele inteira no livro dela, o manual antirracista, que não basta só a gente ser contra o preconceito racial, a gente tem que ser ação de estudante racista. Inclusive, eu escrevi um artigo no vídeo ali, já chamado, uma ministra preta no terceiro mundo, com base nos seus tweets, porque eu acredito que você tem um ponto de vista muito contrário a algumas pessoas do campo progressista. Então, a primeira pergunta era saber, por que o campo progressista está tão estagnado em relação à decisão do Lula, vão escolher uma vida stampeta no STF? E a segunda pergunta eu queria fazer relacionado ao vídeo que pra mim é atemporal no Greg News, que é referente à morte da Marielle Franco. E eu queria saber o que mudou, acho que foi em 2019, no final de 2019 que você fez o vídeo, o que mudou de lá pra cá, e quais são as expectativas que você tem em relação ao caso e se o governo Lula vai fazer uns avanços relacionados a isso. Qual é o teu nome, querido, por favor? Ben Hur. Ben Hur. Bom, prazer, Ben Hur. Obrigado pela pergunta. Primeiro, eu acho que existe realmente um silêncio vergonhoso na esquerda em relação aos casos do STF. Vergonhoso. Por quê? As pessoas, elas têm muito rabo preso. Essa que é a verdade. Tá? E eu mesmo, quando eu falei da análise do STF, todo mundo começou a achar fotos antigas do Porta que só tinha branco, por exemplo. e vasculhar a minha vida inteira, achar uma foto minha na praia com alguns amigos brancos, como se isso me descredibilizasse, porque, sim, tem que ter atividades dos amigos que eu levo à praia, mas o Supremo não. Qual é a relação? Então, eu acho que as pessoas não falam, o Supremo é por isso. Elas têm medo de ir, vão contar pra mim, com o racismo meu de algum lugar, então, elas não falam. E tem uma coisa que chama o Pacto Narcísico da Branquitude. Você sabe bem, Cida Bento, espetacular, pensadora brasileira, que conhece o termo do Pacto Narcísico, que existe. É um pacto entre pessoas brancas, mesmo de não se criticarem, de não falar sobre racismo. Então, esse pacto, ele é fortíssimo, e o Supremo é prova disso, porque elas vão se usar na vida. Eu acho que o sacinário de Marielle é muito central para a gente ter no Brasil. Muito. Bolsonaro foi eleito naquele mesmo ano que ela foi sacinada, e eu acho que o Lula precisa fechar esse ciclo mesmo de a gente entender e nomear os mandantes do assassinato. Duas pessoas já foram presas para o assassinato de fato, mas a gente sabe que tem mandantes que, miliciando um, não mata gente de bobeira, não mata porque deu na telha. Tem um mandante ali, né? E eu acho que o Flávio Dino está muito perto, muito perto de encontrá-lo. Tem muita pena de ele ir ao Supremo, inclusive por isso. caso ele vá para o Supremo, porque eu não sei quem vai tirar o lugar dele. Até me perguntam, se tirar ele do Ministério da Justiça, não é também para encobrir isso. Porque eu acho que tudo que já se moveu para encobrir a descoberta dos assassinatos, o doutor do assassinato, é gigante. Quando você lê, aliás, estava em muita filme investigativo, a trajetória da investigação da Marcha Amarela, a quantidade de gente que foi substituída quando estava chegando perto de alguma coisa, que trocou e que plantou um cara falso, aí teve miliciando dizendo que sabia quem era, não era, era só para despistar porque o cara estava chegando perto de uma... Então, foi uma... As pessoas moveram tantas montanhas para que não se descobrisse e seguem movendo. Não espontaria que, inclusive, tirar o dinheiro do... Botar ele no Supremo, é uma maneira de tirar do Ministério da Justiça e do comando da polícia, sabe? Porque ele está chegando perto, finalmente. Então, eu acho que, certamente, tem muita gente grande envolvida nisso. Não à toa, agora morreram os quatro médicos, foram ver, foi escritório de crime, né? Os mesmos contratados para matar. Então, eles continuam atuando. Continuam atuando e seguem... Aliás, esses casos de médicos, para mim, é uma síntese do Rio de Janeiro, porque mataram. Depois, encontraram os caras que estão matados, julgaram da maneira deles, mataram de novo e avisaram a polícia que já estava tudo resolvido. Ou seja, o crime mata, investiga, pune, mata de novo e resolve, entre aspas. E essa é a história do Brasil, não é?